Sam, eu sou! Beleza! Fala Nicolas! Cuidado Nicolas! Não, não, não é para tirar em mim cara! É Nicolas, você não sabe bem, calma! É, hoje estamos com um WXP! Mentira, é WRP! Rockstar... O que que é? Rockstar Points? Deve ser! Rockstar Points e vamos fazer algumas... O que é? Ataques de gangues? Assaltos! Assaltos! Assaltos feio né? Mas bora lá! Bora! Bora! Tem, vamos lá! Não, é isso aí! Podem ir marcando as gangues lá! Vamos sentar o porrecho nessas filas de manhã aí! Hoje é o episódio das tretas! É treta né? É treta! Vem cá mano! Guardião das Galáxias tá bem louco aí mano! Ninguém tretar comigo hoje hein! Você viu o Raul? Logo mais vou plantar uma treta aqui mano! Neguinho vai perder até amizade mano! Isso é louco! Eu vou devagar porque eu sei que vou chegar! Nossa olha o carro ali velho! O duro que o Sam vai demorar pra caramba né velho! Pode ir, pode ir! Vai ficar furtigando né velho! Ih mano! A hora que a gente achar a gangue aqui a gente espera mano! Espera nada o negócio aqui é fazer treta velho! Nossa mano! Que f*** mano! Deixa eu achar você aí então cara! Nossa! Começou a treta velho! Tem uma gangue aqui que eu to ligado hein! Aonde? Cadê? Ou essa de noite, acho que é essa de noite! Hummm! Vamos demais! Vamos demais! Ih o carro entalou! Para de me empurrar velho! É treta mano! É treta velho! Tinha um aqui mas os caras saíram fora hein! Vamos procurar algum outro aí então! Vamos! Sempre tem lá perto do... Onde pega helicóptero sabe? Sim! Sério? É lá sempre ta marcado como vermelho! O Nicolas que manja aí das gangue? Cadê? É mas hoje como ta em dobro! É certeza que tem mais lugares! Não é só aqueles normais sabe? Olha o sonho chegando mano! Vamos procurar aí mano! Uh! Olha! Vamos procurar a treta aí mano! Nossa já! Olha a frente! O Alan! Veja a frente do meu destrugue um pouquinho! Nossa velho! Você ta precisando do Nibug? Sai Nicolas! Que isso velho! Olha o monstrão aí velho! Nossa velho! Vai dar uma treta agora que eu vi! Eu vi a treta sendo... Eu vi o cara cavando o buraco para plantar a sementinha na treta ali velho! Ahhh! Cara! Texudão! Pô Sam! Não! Não! De boa! Olha o texudão lá atrás! De boa cara! Ô Sam! Você ta com o Repair Kit? Tô! Deve ser pra lá! De novo! Ó! É treta velho! Treta velho! Aí ó! Trouxe nem se mexe! Olha isso! Não se mexe não cara! Tá mano! Vamos procurar a gangue lá! Ué! Que! Não! Não! Nossa! Tretar com o árabe cara! Isso aí! Tu quer tretar com o árabe velho! Wtf! Beleza! Quer tretar então? Beleza mano! Beleza! Wtf! 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 Tem que ser aquele círculo vermelho velho! Ah não! É o cara do carro que ficou bravo aqui mano! Olha! Tá bravo mano! Nossa velho! Nossa velho! Olha as piruetas aqui com o destructor! Mano! Você quer tretar com o texodão mano? Então toma! Tum! Você quer com... É né? Aí tá vendo? Já morreu! Palhaço! Só pega o destructor também mano! O que tem nessa pra você palhaço? Nossa mano! O que é isso? O que é que esse cara tá me seguindo aí? Vai tomar no cu cara! É mano! Quem que tá? Olha isso velho! Meu Deus do céu! Olha lá! Tô dirigindo uma barata aqui velho! Você tá louco! É? É mano! Hoje é treta! Toma aí ó! Atropelei uma família inteira aqui velho! Nossa! Nossa! Olha aí! Ó a gangue aqui! Ó a gangue aqui galera! Eu matei o Nicolas! Chega aqui! Chega aqui! Onde? 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 Cadê a gangue mano? Eu vou esperar um pouquinho! Eu vou esperar vocês chegarem! É? Eu matei ninguém não! Tem um ponto vermelho aqui sim velho! Pra mim não! Pra mim o que tá vindo aqui é polícia maluco! Pra mim também! Deixa eu ver se eu consigo começar aqui então! Atende Lester! Ó! Elimina os membros da gangue! Ah! Agora apareceu hein! Cadê? Toma aí! Uh! Pra mim não! Ah! Agora sim começou! Cadê? Vem Sam! Vem Sam! Minha! Minha! Nossa! Esconde aí galera! Que mano esconde velho! Negócio aqui é fazer treta velho! Tá maluco! Ah mano esconde mano! É mano! Vamos pegar os cara aqui na construção civil mano! Minha nossa! Cadê os maluco velho! Cadê os maluco velho! Caramba! Ai! Não! Você me viu um monte velho! Aonde velho? Sério? Aqui ó! Dentro da construção! Surgiu assim! Ah! Vou morrer! Morri! Ah mano! Morre aí campeão! Que não velho! Que não velho! Morre campeão! Vou pegar nesse fogo! Ah! Me matou mano! É velho! Os NPC vão ganhar muita rip em dobro hoje! Não! Tô quase morrendo velho! Ah! Matei a polícia! Sai daí polícia! Que isso! Os caras tão com armamento pesado velho! Que que isso! É isso! É pra lá! É pra cá! Toma aí rap... Nossa! Velho! Eu tô com um risquinho de vida velho! Sério mesmo! Matei! Olha aqui! Ah! Aeee! Boa! Toda vez não apareceu nada velho! Ah! Agora sim! Cadê? 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 1.300? É! Antes acho que era 700 e... Era 700 né? Nossa! Eu morri daí apareceu que não matei ninguém mano! Amor! Que 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 era! Era 650 acho! Que jogo mais arrombado mano! E o texudão! Eeey! Maicão! Muaaaa! Maicão! Nossa! Nossa, eu... Nossa. Vocês querem treta, né? Vambora. Viu? O bom do Destructor é que mesmo essa polícia matará. Joga granada aí, mano. Joga granada aí. Todo mundo. Ô, 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 Mike. Hã? Vamos caçar as gangues de polícia, mano. Hoje nós é polícia, mano. Quer treta aí, ó? É, mano. Aí, ó. Aí, ó. Os parceiros aí, ó. Vai tretar com a polícia, mano? Aonde, velho? Que isso, velho? O quê? Vocês estão tirando no cara errado. Como assim, velho? Estão tirando em mim, velho? É, mano. Tem que atirar no Sun, velho. Ah, é? Nossa. Ah. Você viu? Por isso, por causa de vocês. Sai daqui. O que é isso, mano? Sai daqui. Nossa. Ah, mano. Olha isso. Que isso, velho? Cadê meu Destructor? Ah, mano. Estamos sem pneu, cara. É, foi o texudão, cara. Eu não fiz nada, cara. Tá maluco? Nossa. Foi o texudão das galáxias. É, mano. Cala tua boca. Você não sabe de nada. Fica falando. Olha o granadinho aí, policial. É, mano. O negócio aqui é treta, velho. É, tem que treta mesmo, velho. Procura mais uma gangue ou uma loja aí, mano. Ô, Nicolas, mata a polícia aí, cara. Ô, Nicolas, marca a gangue aí, mano. É, mano. Faz alguma coisa, mano. Polícia? Pra mim, são meias formiguinhas. Vai, vai, Nicolas. Vai. Vai, Nicolas. Vai, Nicolas. O que você está fazendo aqui, mano? Ah. Eu vou tentar apelar. Não. Sai do carro. Nossa. Por que que sai do carro? Olha lá, eu vou cair em cima do Nicolas. Tá. Me pega aqui, Mike. Peraí, mas sai pra lá. Vem pra cá. Entra, Nicolas. Entra. Boa. Vai, que o Nicolas entrou aqui. Vambora, vambora. Vai, galera. Vai, vai, vai. Só pra avisar vocês, galera. Hoje vão ser 40 minutos de treta, tá ligado? Então, vamos lá. É, mano. A treta vai ser plantada, adubada. É, mano. Regada e cagada em cima, mano. Galinhão, né? Esse episódio aqui é proibido a menor de 50 anos, né? É, daí só a excelência vai assistir. Só o Sun que vai assistir, eu sou arrombado. Esse Alan tá tretando. Olha isso, velho. Ah, olha isso, velho. Cadê? Quem que tá aqui no meio da... Tem gang aí? Não, eu tô me escondendo da polícia. Ah, eu vou aí. Eu vou aí levar a polícia. Não tem problema, velho. Eu tô no carro com quem? Comigo. O Mike é arrombadão, velho. Aqui, ó. Tá suave o câmbio, hein, mano? É. Tá, mano. Meio curtinho, mas ainda pra trocar de mais. Nossa, o céu, mano. É, mano. O Mike... Câmbio esportivo. É que eu tô com, velho. É, mano. Eu não sou japonês, mano. Ah, fi... As tretas aí, hein, mano. As tretas aí, mãe. Eu não sou, mano. Pelo menos só fricar, não tem que reclamar, não, velho. É, ô, você é fricar. Ficando a tua aí, eu que de bengala, hein. Pra onde vocês tão indo, velho? Você só falando besteira, mano? Mano, tem uma loja pra direita aí. Vamos lá. Loja, beleza. Avisamos que sou eu que pode assistir, velho. É, mano. Só o Sam que pode assistir. Só que ele tem 40 anos pra frente, mano. Ah, fi... Ópio, 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 ópio. Olha aí a loja, mano. Vamos lá. Texudão, texudão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê o turcão daqui? Mano, não vou esperar porra nenhuma, mano. Já toma aí, vou quebrando tudo só. Passa essa grana, maluco. Passa essa grana, maluco. Passa essa grana que o texudo tá... Olha isso, olha isso. O texudo tá loucão. Vem, eu vou ficar aqui fora dando cobertura, velho. Pra tempos. É, esse índio aí, vamos, mano. Vamos, mano. Cadê o dinheiro, velho? Tá na máquina, mano. Ah, eu tô um pouco me fodendo. Só queria matar o cara. É só tem... Vamos. É, mano. Tô pegando aqui, mano. Vamos ver, vamos ver. Minha! Nossa, tô ficando rico, mano. Olha o que eu vou fazer com a polícia. Ó, nossa senhora. Eita, porra. Texudão. Ah, mano. Texudão morreu. Texudão nas galáxias morreu. Hip, texudão, mano. Um minuto de silêncio. Tá bom, já. Vambora. Vamos continuar aqui, porque... São 40 minutos de intensa treta, mano. Cadê? Certeza, mano. Cadê? Ah, nasci na puta que pariu, velho. O que é isso, mano? A gente podia ir tretar lá no Fort Zancudo, mano. Ah, mano. Será que depois que você morre, no caso, você perde o Destructor? Acho que não. Ah, eu acho que perde. Nossa. Agora a gente vai apreendido, sim. Oi. Nossa senhora. Ô, tem alguém passando aqui perto de mim, velho. Pega eu aqui. Vé, vamos lá. Pega quem? Nossa senhora. Ah, meu Destructor tá aí. Quem tá aqui na ponte? Ponte? Minha. Nossa, olha isso. Tá aí embaixo, cara. Tá aqui em cima. Cara, não tô conseguindo me mexer aqui. Ah, é o Nicholas. É o Nicholas. É o Nicholas. O Nicholas tá comigo. Ixi, não. É o San, é o San, é o San. Nossa, quanta polícia, mano. Pega meu carro, pega meu carro. Pega meu carro. Não, Mike, não atira em mim. Ah, o que que atira, velho? Atira? Ah, o cara me coloca o carro como passageiro, mano. Se fuder, vai. Ó, 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 a polícia aqui, Mike. Nossa, strike. Strike, né? Strike. Tá como passageiro ou não, velho? Onde que você... Não tá, mano. Não tá não, cara. O Adel Vermelho tava. Tá bugado, então. Tá Bugatti. Minha, nossa. Pera aí. Eu livrei a Bugatti, hein. Livrei ela. Tô vendo, cara. Tô vendo como que tá, minha. Ó, vem arrumar logo aí, cara. Ô, mas tá cheio de carro da polícia. Eu aqui, Mike, eu aqui, Mike. Bora. Sai daí, Nicholas. Pai, não ganha de nada, velho. Foi mal, cara. O Mike, eu ia fazer explodir. Eu desci, com certeza. Ó, a granadinha ali, ó. Vai explodir teu carro. Muito muito. Conseguimos fugir, mano. É, vem arrumar meu carro, cara. É, vai lá, Mike. Onde? Ah, o Mike fica desfilando aqui, mano. Rodando de carrinho. Se fuder, mano. Vai lá, bem. Arruma meu carro, cara. Eu tô, eu tô subindo, filho. Arruma meu carro, cara. Arruma meu carro, cara. O que é isso, velho? Todo mundo morreu, mano. Arruma meu carro, cara. Eu tenho 15, eu tenho 20. O senhor tem 50 anos, mas eu nunca vi uma treta assim, mano. Minha, no... O que é isso, velho? O que é esse pontinho vermelho? É polícia, não é? É o... O que, mano? Hum, esse Alan é cuzão, velho. Toma aí. Cadê o Alan, velho? Eu vou pegar o... Não sei, mano. Eu quero treta, acho mesmo que você é de cuzão, pronto. É galinhão, mano. É galinhão, com arrombadão, onde sai ovão, ó. Aff, velho. Aff, velho. Eu peguei polícia aqui, cuzão. Vamos, vamos pra outra loja, então? Bora. Vamos, 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 vamos. Ô, Sam, pera aí. Volta ali pra pegar meu carro. Aqui, ó. Quem que tá aqui, ó? Não explodiu o seu carro? Não, é outro esse aqui. Tem vários, né? Não tem mais gangue, não, mano? É, me cusco de... A gangue é a polícia, velho. Tem gangue melhor do que essa, velho? Porque a gente não tá ganhando RP em dobro, velho. Tem RP em dobro, velho. Ih, mano. É. É, mano. Tu viu como o policial atropelou o outro policial? Não vi. Pô, cadê vocês, mano? Tá todo mundo espalhado. O fogo. Nossa senhora. Que rabaro, hein? Pô, cadê vocês, mano? Eu não tô vendo vocês, não, hein? Nossa. É aí mesmo. Cadê os entornos? Cadê? Tá ali. Falou. Os entornos. Ó, achei. Achei uns arrombados aqui, hein? Aê. Minha nossa. Achei outro arrombado aqui. Nossa. Minha nossa. Ô, Alan, marca lá o... Perto do heliporto lá, mano. Vamos lá. Ih, Alan, faz alguma coisa, mano. Como que eu vou marcar, velho? Dá um jeito nesse policial atropelou. É, mano. Eu tô marcando o nariz, mano. Marca aí, mano. Eu vou te ajudar, mano. Eu vou te ajudar. Aê, marquei. Nossa, velho. Você capotou meu carro. Bem feito, mano. Morri, mano. Bem feito. Morreu, mano. Por quê? Porque ele utilizou de má fé, mano. Eu não. Eu tava te ajudando. Meu carro quase foi pro lago. Ô, ô. Quem que tá no meu destructor? Eu, mano. Ah, beleza. Eu tava de carona. Você morreu. Fiquei aqui sozinho, abandonado, velho. Ih, mano. Ih, mano. Fudeu teu carro. Nossa. Nossa senhora. Ele ficou travado aqui. Eu tive que cair na água. Vixe. Nossa. O que você fez com o meu carro, mano? Nossa, mano. Eu tô andando na água com destructor, mano. Olha isso. Virou um barco. Ih, fudeu. Acabou com teu carro, mano. Entra aí, Mike. Entra aí. Hã? Entra aí. Bora. Alguém me pega aqui, mano. Tô nadando no esgotinho aqui, mano. Ah, lamentamos muito, mas aparentemente seu veículo foi destruído, mano. Não, mano. Tem chute de alta balé, cara. Não, mas eu fui nadar com ele. Não nada esse carro. É, mano. Ele furou o pneuzinho lá. Olha aqui. Olha aqui o carro do Nicolas, mano. Aqui eu vou. Ah, meu Deus do céu, mano. Por quê? Vou merguei ele, então. Tô escondido. Tô escondido. Mano, sai, sai, sai. Deixa eu levantar. Ai, que filha da puta, mano. O Deus quase me pegou, mano. Nossa senhora. Ah, morri de novo, mano. Morri igual pai de família, mano. Cadê você, texudão? Beleza, cara. Hã? Vou te buscar, cara. Cadê você? Eu tô matando a polícia aqui. Tô nem aí. Agora eu vou marcar uma loja, mano. Ah, vamos lá pra perto do aeroporto, então. Beleza. Vamos. Alguém me pega aqui, mano. Eu tô... Ai! Juro que foi sem querer essa, velho. Eu achei que era um policial. Sem querer. Não era um piru só arrombado. Eu achei que era um policial, velho. Eu vi que eu... É, né? Eu vi a máscara de texudinho, mano. Eu falei assim, não... Daí foi tarde demais. Eu acho que a hora que você viu a máscara de texudinho, você as pisou no acelerador, mano. Sim, mano. Cadê você agora, velho? Você tá olhando eu com o terceiro olho, você ficou, mano. Hum? Olha, eu entrei aqui no helicóptero com o Siriusan. Agora você vai ver treta, mano. Agora você vai ver treta, mano. Pra onde vocês estão indo? Pra aeroporto? Sim. Aeroporto de helicóptero, né? Heliporto. Eu tava lá, eu tava lá. Ah, é? Mas não tem ataque de gangue por lá? Vamos ver, né, cara? Tem que tirar a polícia aí, eu acho. É, eu tô sem polícia já. Eu não, eu tô com polícia ainda. Se tiver aqui, eu aviso vocês. Ah, eu... Eu acho que é mais pra cima aqui, ó. Tô ligado. Vamos ver? Ah, é nesses becos aqui, sempre tem, velho. Vamos lá perto... Vamos lá na Groove Street, velho. Ah, na Groove Street tem, velho. Tem mesmo? Vamos enfrentar as balas lá, vamos lá. Aqui sempre tem, velho. Ih, mano, vamos lá enfrentar os dois. Ih... Deixa eu marcar a Groove Street aqui. É por aqui, ó. Aqui, ó. Aqui sempre tem. Achei, achei. Vem cá. Vamo aqui. Pegamos essas. Pô, eu morri, velho. Como assim? É que eu me joguei do helicóptero, mano. Tá em cima ou tá embaixo, velho? Embaixo, embaixo. Embaixo de outro baixo? No... Ô, eu tô aqui embaixo. Alguém me pega aqui, por favor, mano? Embaixo do Mike? Eu vou tentar ir aí, mano. Nossa, como que você entrou aí, mano? Nossa, já tem um membro ali. Hã? É o louco? Como assim? Você já viu um membro? Membro da gangue. Eu achei que era excelente. Você achou um membro, mano? Matei um membro. Começou. Vem, Sam. Tô chegado, tô chegado. Tô aqui já. Não, não, não. Mas é o que a gente fez com o Sound de Almeida, né, cara? O que é esse? Quem é esse? É aquele que agregue-se. Minha nossa. Ó o cara aqui, velho. Deixa eu pegar o... Já era. Vou usar o carro como cover pra nós, mano. Beleza. Isso aí, mano. Vou usar esse tanque aqui, mano. Esse tanque é animal. Cadê? Olha lá. Agora ativou o caminho. Ups. E o atrás de mim aqui? Hum? Hum? Hum, mano. Escofeta de combate neles. Ó, o texudão se enfiou na minha. Ui. Cadê? Eles arramparam, mano. Uh, não foi. Tá quieto. Não, não foi. Não, não foi. Não, não foi. Não, não foi. Ah, eu vou adentrar aqui as ferragens. Toma. Hum, é, mano. Entrando ferro aí, mano. É, mano. Cuidado com ferro nas costas, mano. É, mano. Estamos pegando as gangues, mano. Cadê os caras? Olha lá. Do outro lado, velho. Do outro lado, mano. Eu não tô achando nenhum cara. Pra cima... Não, não. Não, não. Corre. Nossa, o cara quis me matar, velho. Nossa, o cara veio voando aqui, velho. Onde, onde, onde? Onde, onde? Onde que eu tô tomando tiro, velho? Tem um cara... Matei um cara. Ai, não, não, não. Nossa, velho. Tá vindo o cara do outro lado, mano. Olha o arrombado aqui. Já era. Ua. Peguei. Tem outro ali, hein. Nossa, que susto. Que isso, velho. Tem outro arrombado aí, hein. Cuidado com o texudão. Eu tô tirando nele. Aí eu matei um. Nossa, que mentira, velho. Da onde? Ah, tava mocado ali, ó. Escopete. Tem outro, mano. Tem outro. Aham. Tô indo por trás dele. Tô indo por trás dele. Tô indo por trás dele. Boa. 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 Quatro. Três vítimas? Matei três. Dois giros na cabeça. 1300 também. Eu acho que antes dava 600 e pouco, né. O peito de nível. 64. Boa. Ué, matei oito, velho. Matou quanto? Oito. Ah, para de mentir, mano. Ah, coisa feia. Que fofo tá no vídeo, né, velho. Beleza, vamos pra Grove agora? Vamos. Pra Grove? Pra Grove? Tá dirigindo, mano? Não. Que mano é dirigindo que eu? Ah, que susto, cara. Que susto. Vai cair a Grove aqui. Você sabe onde que é a Grove? Eu sei. Então marca lá. Guarda arma pra correr mais rápido, cara. Eu sei, sabe por quê que eu sei? Que eu tô fazendo uma série de Sanders, sabe? Ah, vai começar a fazer propaganda agora, mano? É, mano? Não, é porque eu solto todos os dias nove. Eu já decorei, sabe? Ah, tá. Valeu aí, pera. Eu solto todos os dias nove. Aluno choque 10. Eu estacionei errado ali, não. Não sei, mano. Foi, moço. Quem tá tirando em mim? Eu não sei não, velho. Vai lá, você. Eu vou marcar. Eu acho que é aqui, ó. Ó que texudão insano, velho. É, mano. Texudão insano, mano. Chega aí. Chega aí. É, mano. Vem aí, mano. Beleza. Se for aí, é bem perto daí. Maravilha. Ui. Meus entornos no posto, não, mano. Vamos arrumar o carro dos... Ó as gangues ali, velho. Chegamos, mano. Chegamos. Ó as treta aqui, mano. Ó as treta. Passei por cima dos arrombados. Ó o CJ ali, mano. Ó o CJ ali, tipo, magrela, velho. Ó aqui os arrombados aqui, ó. Cara, esse cara é o CJ, velho. Esse cara é o CJ, mano. Ó. Olha lá, tá arrombado. Que arrombado. Quem? CJ? CJ, cara. Minha, nossa, quanta gente aqui atingando, velho. Olha isso. Olha o maço, velho. E aí, CJ, beleza? Fugir. Caralho, que treta louca, mano. Aqui a parada... Eles tão tretando entre si, velho. Deve ser texudão. Cuidado. Olha o maço, velho. Olha o maço. Cuidado, texudão. Vou pegar um cover aqui, meu carro. Tá maluco? Sim. Tuf, tuf, tuf. Vou sentar. Cara... Vou usar essa arma aqui, velho. Ó, tem mais gente ali, hein. Vou pegar o macaco aqui. Macaco? Macaco. Acabou, será? Não, mano. Nem começou, hein. Ó, tem um arrombado lá. Matei o CJ. Ih, hum. Ô, Mike. Hã? Ó, o CJ versão galinhão aqui, ó. Ah, filho da minha tropela, mano. Versão galinhão, né? Acabou? Cara, tinha matado o CJ. Voltou do nada, velho. Nossa. Cisão. Sim, mano. Eu acabei de matar ele, velho. Ah, ah, chegou mais um CJ, cara. Sai pra lá. Ah, o CJ, cara. Ah, ah, o cachorro do CJ, velho. Como é que assim? Mas que filha de uma puta, mano. O CJ nem tem cachorro. Não, não. Era um texudão. Acho que era cachorro do CJ, velho. Que arrombado, mano. Ih, mano. Vamos ver se tem outra game por aqui. Achei o CJ, mano. Ó, apareceram mais um milhão, cara. Nossa, mais um milhão, velho. Eu matei... Minha nossa. Vai, atira no carro do Alan. Vai, 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 vai. Será que deve ir por aqui, velho? Vai, 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 vai. Vou tentar, né, mano. Atira no carro do Alan. De mim, não. O carro, cara. Nossa, velho. Cadê os malucos, velho? Não tem ninguém aqui. Só aqui embaixo, cara. Eu não lembro. Vem com o do CJ, velho. Ih? Aí, aí, aí. Apareceu mais gano. Apareceu, 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 apareceu. Apareceu muito, cara. Boa. Só que essa gangue é troll, né? Ela não dá RP. É, não dá. Minha nossa. Peguei uma posição de sniper aqui, velho. Boa. O telhado da casa, velho. Quero ver se Jamie achar aqui, velho. Essa daqui não dá RP? Não. Ah, vai tomar no puto. Você não tem aqui, então. Eu? É, 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 é. Toma a granadeira, senhor polícia. Nossa, quanto dinheiro aqui. Ah. Pô, cadê aqueles carros bonitos que ficam aqui, velho? Onde? Aqui. É aquele no San Andreas, cara. Tá misturando as coisas. É, mano. San Andreas, mano. No GTA V, velho. Fica uns carros roxos bonitos aqui, velho. Nossa. Eu no fogo cruzado aqui, velho. Toma, toma. Eu vou pegar meu carro aqui, mano. Nossa, quantas tretas, mano. Espera eu aí, Mike. Tô com quatro estrelas, mano. Eu tô com três, mano. Vamos sumar pra ficar sete. Ô, Mike, você tá vendo onde que eu tô? Não. Sobe, 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 sobe. Boa. Ah, mataram o texudão, mano. Nossa, tem até o Bop aqui. Na hora que o texudão tava subindo, mano. Ó, tem outra loja aqui, hein. Vamos nela? Vamos. Me pega aqui onde eu tiver. Tá. Nossa, velho. Eu fiquei no caminho aqui. Beleza, calma aí que tem alguém. Tem alguém aqui, mano. Toma aí, ó. Eu tô aqui. Quem que tá aqui? Deixa eu ver. Eu, eu, eu. Achei. Eu, 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 eu. Ah, você passou reto aqui. Quem, velho? Quem, você? Você. Não cabe, velho. Só pra dois. Nossa. O santo tá aqui, velho. Mas é só pra dois, velho, fazer o quê? Cadê a loja, mano? Aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Entra, galinhão, entra. Não, não, nesse não. Galinhão tá insano aqui, velho. É, mano. O cara fica tretando, mano. Ih, mano. Nossa, esse carro é muito bom, né, Sam? Ah, tá louco? Fui xingado por causa que eu coloquei roda-off-road nele. É, mas foi xingado, mano. Passa a grana, maluco. Ô, carinhão, tira essa roda aí, mano. Aff. Passa essa grana, maluco. Zentor, pra deixar a roda do Zentor. Você tá com medo, né, cara? Passa a grana. Mata ele logo, mano. Nossa, texudão insano, velho. Eu quero grana, mano. É, né, mano? Vamos já ajudar os partas aqui, cara. Boa. Ah, me mataram, velho. Pode, 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 galera. Mano, colegiou, mano. Ah, olha quanta coisa, velho. Nossa, não dá nem pra descer, velho. Não dá, velho. Não dá. Toma. Olha que real, mano. Isso aí é trabalho de texudão, cara. Que chamada por isso. Minha. Nossa, consegui sair. Ah, mano. Explodiu o tanque de gasolina. Eu quero treta. Vamos matar esse policial tudo aqui, arrombadão, hein, ó. Esse aqui de bengalão, hein, ó. O texudão tá nas galáxias já, mano. Como assim, galáxia? Eu vou pegar o bop da FBI aqui, velho. Explodi tudo aqui. Boa, polícia. Eu tô explodindo tudo. Entra aí no caveirão, Mike. Caveirão? Cadê? Eu também quero ir. Eu também quero ir. Eu vou entrar, eu vou entrar. Aqui, ó. Nossa, olha. Os bandidos vindo que tem que ir lá, velho. Que caveirão, velho. Pega o sun, pega o sun. Pega o sun, mano. Pega o sun. Aí, ó. Bora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora. Você está louco, velho. Vai, marca aí o lugar, hein. Ô, Alan, passa na esquerda e pega um poche. Um poche, mano. É, mano. Nossa. Nossa, bate num poche de ventilado, hein, mano. O que você quer que marque, mano? Sei lá, velho. O que você quer que marque, mano? Eu tô dirigindo, mano. Dirige, mano? Ah, batendo poche é roubado. Ah, batia mesmo? Vai lá, vai lá. Deixa eu ver aqui no Skype. É, eu vou derrubar o otário. Ah, nossa. Isso aqui é roubado. Pega, 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 pega. Cadê ele, mano? Cadê ele, sun? Cadê ele? Vem, vem, vem. Cadê, mano? Cadê ele? Cadê ela? Cadê? Cadê a minha... Estola P. Aí sim, hein. Toma. Aí sim. É, mano. Vamos aí. Vamos aí. Cadê, cadê, cadê? Todo mundo fuzilando, hein? Quero ver todo mundo fuzilando. Já tô afim de ir lá no aeroporto pegar um avião só pra explodir aqui em cima das coisas, mano. Então vamos pegar essa loja aqui e bora lá. Vamos lá, polícia, polícia, polícia. Nossa, velho. Tem muita polícia atrás da gente. Vou, eu vou jogar uma... Atrás e na frente. Nossa, pegou certinho, velho. Pegou meu... Olha aí. Ô, mano, elogia eu dirigindo aí também. Mas, gente, gente, boa, mano. Ó, ó. O que tá dirigindo é você? Sim. Que bosta, hein, mano. É, mano. Como faz pra chutar o que texudão, mano? É, mano. Quatro estrelas, hein, galera. Quatro estrelas. Bati no post aí, mano. É, mano. Bati aí. Olha, blitz na frente. Blitz, né? Blitz, né? Toma aí, ó. Nossa, foi malsa. Foi módio, né? Você foi derrubado o barotário duas vezes, né? Nossa, mambato. O Nicolas tá aqui, mano. Morreu por dia, mano. Que que foi? Minha, mano. Me deixaram sozinho no carro, mano. Ué, nós chegamos na loja, velho. Eu tenho que me esconder aqui. Mas que filha da puta... Ah, mano, são uns cuzão, mano. Vocês saem fora do carro deixando de se fudendo lá, tomando um cu. Pois é. Tinha que acertar a loja, né? Tô descendo aí, ô, seus trouxas. Policial, policial, policial. Ah, fala sério. Me mataram. É, mano. Fala sério, eu santo. Toma. Nossa. Ó, tem um cara vindo aqui por cima, hein? Cadê você, maluco? Eu vou morrer. Quem tá aqui? E eu, mano? Morri, mano. Cuidado. Não, aqui não tem que ter cuidado, não. Os caras tem que ter cuidado comigo. Tocou muita estrela ou... Deixa eu dar. Tô com três, velho. Por quê? Tereza, dá. Se quiser me ajudar, eu tô aqui, velho. Tô me fudendo, legal. Eu vou marcar o aeroporto pra gente finalizar bem. Isso aí, mano. Isso aí, mano. Beleza. Uau, você consegue um carro e quatro portas? Já tô com um aqui. Boa. Já tô aparecendo na sua frente. Putz, eu morri, mano. Carro de polícia? Nossa, isso é caveirão, hein, mano? Isso é caveirão. Busquei aqui, busquei aqui. Ah, mas tomou sem pneu, mano. Não fui eu, mano. Não fui eu, mano. Foi o texudão, hein? Ali no Skype, ele mandou ali pro primo do texudão, mano. Ó, velho, vamos buscar o texudão. Nossa senhora. Ele deu um burst, velho. Ele deu um burst. Ah, não vai subir. Mas nem... Eu tô aqui, mano. Eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Pula o texudão. Pula e desce. Pula, pula, pula. Aqui o texudão. Pula o texudão. Pula o texudão. Entra, entra. Nossa. Nossa, o NP. Olha, velho. Onde que ele vai parar, velho? Entra. Entra o texudão. Vai, mano. Vai, mano. Fica abrindo o rito toda essa porra. Empurração. Sai lá, sai lá, sai lá. Sai. Boa, valeu, senhor. Eu tô sentindo, eu quero ver esse carro chegar lá, velho. Eu não vi nada, mano. Eu juro, mano. Não vi esse texudão. Olha lá, velho. Ele deve estar... Sentindo. É, mano. Aquela risadinha dele texudão, mano. Nossa, não vira, velho. Não vira, velho. Direito aí, mano. Não vira, velho. Olha lá, olha lá. Nossa. Nossa. Nossa, rodando tudo. Tá, policial. Pelo menos aqui é reto. Reto nem é. Pelo menos é reto, mano. Agora vai. Agora vai que vai. Embalou a chimbica, né, mano? Embalou. GG. Ah, esse NPC aqui arrumado. Sai da frente. Eu tô atirando nele pra ver se ele sai, mas não sai, não. É, mano. Eu vou atirar nele também. Boa. O texudão. Olha o texudão. O texudão abriu a porta ali. Isso assim, velho. Minha nossa. O que você tá fazendo aí atrás, o texudão? Ó. Ó. Não sei, mano. Os caras tão meio que carregando que nem lixo aqui atrás. Ô, Lan, onde eu tô indo, velho? Tá aqui, ó. Ah, o GPS marcou. Nossa, velho. Olha o texudão bem louco ali, velho. Ó. É, mano. Vou tirar em... Tá até fazendo careta ali, mano. É, mas ele até colocou a língua pra dentro pra atirar, mano. Vai, morre, 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 morre. Vamos atirar também aqui. Boa. Esse parou, hein. Ai, vira esse bico. Destruiu os farol lá, mano. É, mano. Faz o cara ficar cego, né. É. Toma aí, ó. Tom, tom, tom. Nunca vi esse texudão tão insano assim. Vocês viram? Nossa, o cara não desiste, velho. Ó, derrolê com outros jogadores. 400 RP. Era 200, né? Não sei, é? Sim. É. Estamos chegando. Vamos lá, mano. Nossa. Explode aí, carro. Aê. Um pulito e já foi. Putz, pera que acabou o meu SC4. Vai, mano. Não para, velho. Ah, não. Morremos. Não, não, não. Minha, nossa. Minha, mas eu achei a saída. Boa. Isso aí, mano. Eu vou continuar atirando aqui, mano. Toma. Toma, maluco. Vai tomar muitos tiros, mano. Vem aqui. Boa. Toma, toma, toma. Sai, cara. Eu perdi o Zentorno. Nossa. Sem Zentorno. Se fosse você, me vingava, hein, com o avião, hein. É, velho. Lá na polícia, hein. Preciso de um carro primeiro para entrar. Chega aí. Chega aqui, mano. Nosso carro está muito bom, velho. E é, mano? Está bem... Está bangueado. Eu pego o Sun, mas está bom, velho. Pega. Pega o Sun. Olha lá. Pega o Sun. Atira, velho. Atira, velho. Estou atirando. Estou atirando, estou atirando, mano. Vai. O Sun está ali, mano. Eu morrei. Morreu? Minha. Espera o Sun. Espera o Sun para ver onde ele vai nascer, velho. Pode ir, pode ir. Vou pegar o carro na rua. Beleza. O Sun vai nascer sem polícia mesmo? Eu entrei, então. Vai, mano, vai, mano. Acerta, mano. Acerta, mano. Se eu conseguir entrar com essa chimbica, galera... Like favorito. Like favorito. Like favorito. Ah! 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 Olha só, o helicóptero aqui em cima, velho. Olha a luz. Cadê o avião? Cadê o avião? Está ali, está ali. Está aqui, está aqui. Se joga, galera. Para a chimbica, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Abre. Aff, o teixudão que entrar antes de abrir a porta. Oh, Mike. Eu estou dando cobertura aqui, mano. Vai, agora já deu. Vamos embora, vamos embora. O avião não vai sair. O avião não vai sair. Não vai sair. Vai lá, vai lá. Calma, calma. Ah, o carro ali vai bater. Vai, Lampo. Você está pensando em criar dos carros, velho. Não precisa. Não vai explodir. Vai. Empurra. Sobe. Ai, sobe. Sobe. Para a direita. Nossa. Essa foi like fashion. Boa. O helicóptero ali, velho. Você viu, velho? Dá para tirar. Bate no helicóptero, mano. Bate no helicóptero. Está caindo. Está caindo, mano. Está caindo. Suba. Não. Cadê o helicóptero? Vamos bater no helicóptero. Ih, eu estou levando tiro, velho. Estou levando tiro. Se joga, mano. Se joga no helicóptero. Quatro estrelas, hein? Quatro estrelas. Olha ali o helicóptero. Diga, 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 diga. Nossa, cara. Eu estou torcendo para o meu pescoço aqui. Minha nossa. Vem que tem. Olha, você está dando volta só, mano. Mas eu estou querendo pegar o helicóptero. Não, mas se ele está dando volta também, você tem que virar para o outro lado, velho. Eu estou tipo caçando o rabo, né, mano? Meu Deus do céu, mano. O Alan parece que está correndo atrás do próprio rabo, mano. É? Tem uns policiais lá embaixo, mano. Você joga neles, mano. Beleza. Vai, ela mostra as suas habilidades aí, mano. É, espera aí, velho. Olha lá, olha lá. Agora sim, hein? Agora sim, agora sim. Não, o que você está fazendo, velho? No carro, velho, no carro. Você estudiu o carro, mano? Minha nossa. Esse não recebeu o treinamento, né, senhor? Não. Final feio, mano. Quantas tretas, mano. Bom, mas pelo menos eu consegui subir de nível, ganhei mais de 5 mil RP, aproveitando aqui o evento, beleza? Bom, galera, vamos ficando por aqui, então. Se você curtiu esse vídeo, você pode marcar com o seu gostei favorito. Quanto mais gostei você tiver, a gente pode repetir amanhã para poder aproveitar ainda o evento e fazer mais tretas para vocês, beleza? Então, o que que eu estou querendo? Futeiro. Estou aqui com o Alan, você vai lá. Fala, galera, beleza? Beleza? Ih, fala ruim aí, Alan. Fala, galera. Beleza? Bom, galera, então é isso. Estamos ficando por aqui. Fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Mike? Falou, Rupsog. Mike. Explode o helicóptero, cara. Falou, galera. Até a próxima. Então é isso, galera. Agora, falando sério, vocês curtirem vídeo assim, a gente pode treinar mais amanhã para poder aproveitar o evento, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu e fui! Falou! Sam-i-am! Tchau, tchau. Tchau, tchau.